Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Agora começa a nossa oração das 18 horas, que tem o intuito de quebrar toda maldição. Isso é fé, né? Fé não se explica, fé se vive, tá? Eu peço a você que comece a compartilhar a partir de agora, em nome de Jesus. Coloca nas suas redes aí, tá? No seu WhatsApp, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Outra coisa, você precisa deixar o like pra abençoar esse canal. Quero te fazer uma pergunta, esse canal tem sido bênção na sua vida? Se você diz que sim, então seria muito, mas muito importante que levássemos esse canal a mais pessoas, pra ser bênção na vida de outras pessoas. Então, compartilha, deixa o like, o like e a plataforma mesmo já manda pras pessoas quando você deixa o like. E se inscreve no canal, não esqueça de clicar o sininho e depois tocar na palavra todas, tá? Que eu tenho certeza que fazendo a sua parte, Deus fará dele. Eu já vou ler o Salmo 91 e fazer a oração da quebra da maldição, e também consagrar todas as fotos que vocês estão me enviando da causa na justiça, das suas dívidas e do currículo e também dos seus comprovantes. Tá uma bênção, amados. Até dia 15, muitas bênçãos financeiras hão de chegar na sua vida. A importância da gente olhar pra Deus, mesmo mediante a tantas pedradas. Vamos falar mais sobre essa palavra, logo mais à noite, aqui no livro de Atos, né? No capítulo 7 e no versículo 55. A Bíblia fala assim, ó. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estavam à sua direita. Mas qual era a cena aqui? A cena era de pessoas enfurecidas, cheias de ódio, como diz no versículo 54, né? A Bíblia fala que eles rilhavam os dentes de ódio de Estevam, eles queriam matar Estevam. E começaram a pedrejar ele. E a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo, olhava pro céu e via a glória de Deus. Ou seja, são nos momentos mais difíceis que nós mostramos quem somos. E que você não tem que olhar pra essas pedradas que estão vindo na sua direção. Você não tem que olhar pra outro lado que não seja pra Deus. Porque quem olha pra Deus vê a glória de Deus. Quem olha pra Deus vê o céu aberto. Quem olha pra Deus vê Jesus aberto, intercedendo por você. Por isso a nossa fé, a nossa coragem. Porque nós estamos olhando e vendo a glória de Deus e o céu aberto diante de nós. Por isso não reclamamos. Porque o que nós estamos vendo nos alegra, nos fortalece e nos encoraja. Olha pra Deus, tá? Aconteça o que acontecer, eu falo pra você. Olha pra Deus. Não tire os seus olhos de Deus. Mesmo com essas pedradas que você tem levado aí da vida ou de pessoas, tá bom? Repita comigo o Salmos 91 em voz alta pra abençoar a sua vida e o ambiente que você está. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloia salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai. Agora são 18 horas, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha quebrar toda maldição que pesa contra nós, que vem contra nós, meu Deus, de todos os lados. Livra, Senhor. Livra da maldição hereditária, da maldição proferida. Livra, meu Deus, de tudo aquilo. Que é nocivo, maligno. Tudo aquilo que foi feito, que foi mandado. Quebra a maldição, meu Deus, chamada bruxaria, macumba, magia negra. Toda amarração, todo bloqueio. Todos os nós, meu Deus, sejam quebradas todas as maldições, Pai. E abençoa, meu Deus, todas as fotografias que estão chegando. As fotos da causa na justiça, das dívidas, do currículo. E todos os comprovantes, meu Deus, torne a eles mil vezes mais. E consagra o nosso copo com água, Pai. Quem beber, seja livre, seja curado, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Que maravilha, tá? Beba da sua água e seja muito, muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus, tá? Quero lembrar a todos também, te encorajar. Que eu estarei com vocês hoje, às nove da noite, consagrando, tá? Todos os elementos que nós vamos usar pra fazer o nosso pão, tá? O trigo, o amanteiga, o ovo, tudo. Então já prepara tudo aí que vai ser forte, tá? Nove da noite, em nome de Jesus. E amanhã a gente faz esse pão abençoado. Já está quebrada a maldição, sua vida já está abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se precisar, é só chamar. Manda as fotos, manda as fotos. Olha lá, tá chegando. Não para, manda as suas. Deus te abençoe.